O que eu quero? O que eu quero? Eu quero ficar fírela, bem pertinho por você. Arroz 25 reais, feijão 25 reais, batata 100, 200, 1 milho, e meu gafão. Você, senhora de casa, trabalhe limpio. Quando chega à noite, sua filhinha não pare de brincar com o seu marido. E não pense, você também. Só que a bunda você sai de casa e ficou todo cheio de mim, pois, Eu vou me lembrar disso. Então, agora que eu estou trabalhando, eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. Finalmente, eu estou morando, por favor. Desculpa, sin for whatever eu estou fazendo, eu estou trabalhando, eu estou trabalhando, desculpa, desculpa. Carlinha, de Amanda, dá um close, nosso close de escuro. Paraná, ué. 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 Carlinha, agora vamos cá, o roxo, da rádio. . . e você, as habilidades de descer, você acha que vai adorar ser maravilhoso, a gente está fazendo aquela habilidade que você tem, a verdade, uma habilidade de descer do corpo vai estar aí mais firme, é que a galera pede, o papel, 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 o papel. Ana Luisa Caleta 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 já vi pegou toda a minha memória mais ou menos 10 minutos de vídeo já a a a a a a a a O pai tem em casa e vai procurar o filho, o menino, o menino, o menino e o menino. O pai tem em casa e vai procurar o filho, o menino, o menino e o menino. O pai tem em casa e vai procurar o filho, o menino e o menino. O pai tem em casa e vai procurar o filho, o menino e o menino. Amanda, Thalita, Ana Luísa, Larissa, Natália, Paraná, dá um conto, Vídeos, Núsa, Paraná, dá um conto,